E aí pessoal, e tem surpresa no Grêmio? Exatamente por essa ninguém esperava. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista pra gremista. Amanhã tem decisão. Bom, Grêmio e São Paulo, nós temos que estar todos firmes, fortes, pensando na conquista do Grêmio e uma vitória em Porto Alegre pra um encaminhamento da vaga em São Paulo. A gente sabe como é fundamental a vitória do Grêmio. E um dos problemas do Grêmio, um dos problemas tem sido aquele lado direito. Muitas vezes Luiz Fernando, outras vezes Serreira. O Grêmio não conseguiu se construir, sobretudo na dificuldade, sem Alisson. E essa é a notícia. Essa é a notícia. Hoje pela manhã, os principais portais, o Globo.com, indicaram. Alisson está concentrado e à disposição de Renato para o enfrentamento contra o São Paulo. Pra mim foi surpresa. Pra mim foi surpresa porque eu não imaginava, até porque a gente não sabia muito da informação com relação a Alisson, eu não imaginava que ele pudesse estar à disposição do jogo. E isso muda muito a relação do Grêmio pra partida. Ontem, em alguns conteúdos, vocês olham os vídeos, a gente falava da dificuldade do Grêmio e alguns de socos importantes. Mas a informação da disponibilidade de Alisson, que não joga desde o enfrentamento com o São Paulo lá no mês de outubro, realmente coloca o Grêmio em uma situação mais favorável. Olha só, o Grêmio vai ter Vitor Ferraz, Jeromel Kahneman, Diogo Barbosa, ninguém discute. Os volantes, em princípio, Darlan e Matheus Henrique. Existe uma dúvida com relação ao Michael. Existe uma dúvida pra não se colocar ou não se tirar Michael do jogo. A informação que a gente tem é que ele não vai pro jogo, vai o Darlan. Mas o Grêmio tem feito esse suspense, sobretudo dentro dessa relação de não se passar nada do departamento médico pro futebol. Pra mim, e pra imprensa, sobretudo. Pra mim, isso não tem sido nem inteligente por parte do Grêmio, mas é a conduta e a gente tem que respeitar, sem questionar muito, porque faz parte e tá dentro do espectro do trabalho deles. Então, não tem o que discutir. Eu, dentro da informação que a gente tem, Darlan e Matheus Henrique. GPR, confirmadíssimo, é o homem da frente. Ali da frente do meio campo, né? Dentro desse tripé de jovens jogadores. Se Michael jogar, não joga Darlan, joga Michael, Matheus Henrique e GPR. E aí entra a grande questão e a novidade do dia. Com o Alisson à disposição, é o Alisson que joga. Mesmo que ele esteja há muito tempo parado, a gente sabe que o Alisson é um jogador importante ali. Se não jogar Alisson, quem joga? Joga o Ferreira. Que muda a característica. Sobretudo pela composição do meio. E amanhã o Grêmio vai precisar de composição no meio. O Grêmio vai precisar povoar o meio campo pra não permitir que o São Paulo, que joga agrupado, que joga sempre com muita intensidade, tome conta da partida. Nós tivemos um enfrentamento contra o São Paulo lá em São Paulo, em que Alisson foi fundamental, jogando por dentro todo o tempo, dando número ao meio campo e fazendo do Grêmio um time muito forte lá no enfrentamento contra o São Paulo, que é uma boa medida que a gente tem com relação ao que pode propor pra essa partida. O Grêmio conseguirá fazer um grande jogo se conseguir ter essa harmonia entre zaga, meio campo e ataque. E Alisson pode ser fundamental. Essa é uma grande notícia que essa terça-feira abre pra todos os gremistas. O PP tá confirmado, o Diego Souza também. Mas a informação com relação a Alisson nos enche de esperança. Sobretudo porque o Grêmio tem opção de mexer o jogo. E acho que esse é o ponto que a gente tem que tocar com relação ao que tá acontecendo, sobretudo dentro da forma como o Grêmio tem desenvolvido as partidas. O Grêmio precisa ter opção pra mexer. Começa com o Alisson, compõe o meio campo. Se a coisa não funcionar, bota o Ferreira e aí vamos abrir o time. Sem o Alisson, tu tem que improvisar muito pra fazer o Grêmio andar. E essa improvisação muitas vezes não permite que o Grêmio consiga ser tão forte. E sobretudo que o Grêmio consiga surpreender. Acho que amanhã precisa ter essa composição de um time mais povoado no meio campo. Precisa ter a opção de mexer o jogo. E precisa sobretudo ter a solidez experiente, um time mais experiente. E acho que Alisson entra como uma luva ali. Eu não acho o Alisson o melhor jogador do mundo. Mas dentro dessa composição, de um jogador operário, dentro desse conceito, me parece que Alisson pode sim ser um jogador muito importante em um momento fundamental pro Grêmio na temporada. É o jogo da vida. A gente sabe, eu tenho dito sempre isso. É o jogo que define toda a temporada do Grêmio. Se vencer, nós vamos caminhar pro título. Se perder, a situação vai ser muito complicada do Grêmio seguir tocando aí. E aí vai ter que buscar uma vaga através do brasileiro. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.